E normalmente o silêncio machuca a gente, é fechador Essa é a 430 da Rota, são seis anos de história em Caxias Trazendo muita alegria, muita diversão E esse ano, conquistando o quarto, a quarta colocação no Maranhão Junino E vai representar como o melhor casal de noivos No Mordestão, na Paraíba Esse é o melhor casal de noivos do estado do Maranhão Aí então, minha família Que terceira roça E a minha mãe Meu amor, tá guardado pra você Demita agora, que enxugue esse canto E conceda o direito de sonhar em mim Meu amor, tá guardado pra você Demita agora, que enxugue esse canto E conceda o direito de sonhar em mim E agora pra vocês E com vocês Eles Os donos da festa O texto Lopes E Jaqueline Santos Pra vocês O melhor casal de noivos Do Maranhão Junino A festa de São João Une mais um casal apaixonado Jonas e Maria Uma moça do campo E o rapaz da cidade E pelos poderes incumbidos a mim Eu os declaro Marido e mulher A festa de São João E professa em São João. E professa em São João. Está feliz, Maria? Sim. Mas ainda tenho uma angústia dentro de mim muito grande pelo que meu pai me fez. E agora pra vocês, e com vocês, é a que vem cantando o porão de massa, é a nossa diva maior. Pra vocês, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. É a unidosa ação. Viva minha rainha! Quanto os elementos vão lá. Sentimento fundo de água. Com toda a leveza do ar. Viva minha rainha! Talvez ela pode cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Mas eu preciso andar de olhar, ela só precisa existir Pra me completar Pra cima, minha rainha! É o que vai, com o meu olhar, ela só precisa existir Pra me completar É o que vai, com o meu olhar, ela só precisa existir Pra me completar Segura, Zé da Rocha Guerreira! Entra o vidente pedindo para ler a mão de Maria como presente de casamento Vem de uma profunda mágoa em seu coração, que alimenta o desejo de vingança Sim, esse desejo sempre esteve comigo, mas tive cautela, pois a prece é inimiga da perfeição Adquiri fortuna, e agora é hora de voltar e comprar a fazenda de meu pai que está em ruínas Mas como sabia da fazenda mesmo estando tão longe, Maria? Aquela carta que recebi dizia que meu pai estava falido e que a fazenda dele estava à venda Pois os filhos que ele tanto prezava fizeram casa de ferreiro e espeto de pau E deixaram ele na miséria, gastaram todo o dinheiro com bebidas e mulheres Minha querida, o mundo dá voltas Ontem você estava embaixo e hoje você está em cima E cabe a você duas escolhas De um lado a vingança e do outro lado o perdão Mas a vingança também pode ser uma pedra para quem atira Mas se essa for a escolha, deves apreciar Muito obrigada, rainha da sabedoria Mas estou decidida, hoje mesmo irei voltar Vá, mas lembre-se dessas palavras Para toda ação, tenha uma reação Mente vazia é a oficina do diabo Pare de pensar somente nessa vingança Você é forte e guerreira, Maria E tem o que queira Isso ninguém tira de você Você riu quando era para chorar Então você não precisa disso Eu estou com a faca e o queijo na mão Eu não vou desistir Tive fé, eu tive raça Eu acreditei nas muitas voltas que o mundo deu Venha comigo até a fazenda Chegou a hora Tive fé, eu vou desistir Tive fé, eu mineiro Maria, Maria, um dom, uma certa de uma força que nos alega Um homem é que vê se viver e mais como outra qualquer do planeta Maria, Maria, emoção é a cor, é a suor, é a dose mais fácil Diga a gente que quando deve chorar e não vive apenas aguenta Olhe, minha senhora, já estou cansado de tomar chá de cadeira lá fora Onde está o seu patrão? A senhora é a secretária dele, mas onde ele está? Quem comprou a fazenda? Por que o homem nunca apareceu? Disse que só compraria fazenda se eu ficasse como empregado? Então o senhor está empregado e cavalo dado não se olha os dentes Mas não existe homem, eu sou a compradora A senhora? Pois, nesses papéis aí para eu assinar a minha demissão Jamais irei trabalhar para uma mulher Mesmo com tudo o que lhe aconteceu, seu preconceito, sua arrogância, sua hipocrisia ainda os cegam E não deixe o senhor ver um palmo diante do nariz, ver o valor das pessoas E quem a senhora pensa que é para falar assim comigo? Ela, seu Afonso, é a sua andorinha, que junta com outras e outros conseguiu fazer o verão de muitos Ela é Maria, sua filha, e retornou para mostrar para o senhor que lugar de mulher não é na cozinha não Não é dentro de casa, lugar de mulher é onde ela quiser Lugar de mulher é onde ela quiser Que seja, minha demissão já está assinada mesmo? Fique com sua fazenda Pelo contrário, o que o senhor assinou não era a sua demissão Mas sim as escrituras da fazenda e das terras Comprei para lhe dar de volta Reerguei esse lugar que o senhor tanto amou e ama Mas que deu nas mãos erradas, nas mãos dos meus irmãos Por não confiar em mim, por ser mulher A fazenda é sua e eu estou lhe dando de volta Quero que me perdoe por tudo que lhe disse nessa vida Por todas as vezes que lhe desprezei Por não ter dado o valor que você tem Ter sido preconceituoso, arrogante Fui um péssimo pai Desculpa, minha filha Agora você tem meu perdão Você não foi um pai exemplar Mas terá a oportunidade de ser um avô melhor Esse ano eu vou morar pro Centrão Pra dançar pelo São João Paria, tomar as pílias Meus velhos, a tirada e grana vem E a moçada no terreno, tira fogo sem fuzinho E hoje eu vou morar pro Centrão Pra dançar pelo São João Paria, tomar as pílias Meus velhos, a tirada e grana vem E a moçada no terreno, tira fogo sem fuzinho A menina da bigada pré Vamos ligar perto e na mesa As moraninhas passando e com alegria As moraninhas foram no outro dia Tem um senhor, meu amigo Pracila! São João tá diferente Tá melhor Não só sana Não é quanto assim Tá melhor Noxo social do voltio Tem um senhor São João tá diferente Tá melhor Com em outra a gente ëis Segura! 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 O que é isso? 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 O que é isso?